Oi, noite. Hoje tem surpresa, hoje tem presente, hoje tem pacote, hoje tem algo embrulhado pra você. É, presentes, coisa boa é receber presente, né? Coisa boa é receber um pacote embrulhado, um pacote todo ordenado de um papel especial, de um papel amarelo, de um papel verde, o embrulho. Mas muito mais do que o embrulho é o conteúdo, o que tem dentro do pacote, o que tem dentro do presente, o valor que é o seu presente. Hoje, neste dia, o título da nossa leitura tem Abra o pacote. É, você recebeu um presente, você tem um presente, agora você só tem só que abrir, grande serviço, né? Que dificuldade, tão difícil abrir um presente. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará comigo mesmo. Mateus, capítulo 6, versículo 34. O ontem é passado, o hoje é presente e o amanhã é futuro. O ontem passou, o amanhã ainda não existe. Por isso, ficamos apenas com o presente, com o embrulho, com o que você acabou de receber, com o que você tem que viver agora, o presente. Você precisa apresentar e a viver o seu presente, segundo após segundo. Presente? Sim. O hoje é presente de Deus para nós. Às vezes, não conseguimos viver a vida abundante porque aconteceu, ou deixou de acontecer alguma coisa no dia anterior. Vivemos de passado e de futuro e esquecemos o presente. Hoje, Deus está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã não existe ainda. Ele é incerto. Viva o hoje. Abra o presente e veja o que tem para hoje e viva. Abra o presente e viva. Você já parou para pensar que você só tem o hoje? Hoje, desapega do passado. Desapega do passado. Foi bom? Amém. Que bom. Agora, viva o novo hoje. Viva o presente hoje. Foi ruim? Amém. Agora, viva o novo hoje. É. Abra o pacote e viva o que tem para hoje. E viva o que tem para hoje. Não sobreviva. Não sobreviva. Viva. Curta o seu dia. Sorria. Abrace. Sirva a Deus. Sirva seu próximo. Faça o que tem para hoje. Faça valer o hoje. Aproveite as oportunidades de Deus para você neste dia. Abra o pacote e viva o hoje. Você pode estar pensando, mas ninguém sabe o que estou passando. Ninguém sabe a minha necessidade. Sim, ninguém sabe. Mas eu quero te dizer, se lamentar paralisia a sua vida. Paralisa a sua vida. E o dia passa e nada vai mudar se você não se levantar e viver o hoje. E viver o agora. E viver o presente. Deus não é injusto. Deus não está cego. Deus não está surdo. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Hoje, Deus está dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã não existe ainda. Ele é incerto. Lembre-se. O amanhã não existe. Ele não existe ainda. Ele é incerto. Viva o hoje. Viva o hoje. Abra o presente. Abra agora o presente que eu falei lá no início. O embrulho. E veja o que tem para hoje. E viva. Abra o pacote e viva. Literalmente viva. É essa. É essa a palavra que a gente tem que viver. Esse é o seu presente. É você desfrutar. E você conseguir viver o que está acontecendo na sua vida agora. Eu não sei a sua necessidade. Eu não sei o que você está passando. Mas eu posso falar por mim. Eu, por mais que aconteça na minha vida. Por mais a diversidade. Por alegrias. Por tristeza. Por notícias. Que venham tentar me derrubar. Que venham tentar me desmoronar. Não. Eu fico quieto. Quieto. Eu abro o presente. Eu fico ali analisando o presente. De que forma que eu vou aproveitar. Esse presente que eu recebi. Que forma que eu vou assimilar. De que forma que eu vou reagir. A uma notícia não muito bacana. Ou uma notícia bacana. Que forma. Que jeito é que eu vou celebrar. Que jeito é que você vai celebrar o dia de hoje. O dia de hoje tem que ser celebrado com muita alegria. Porque Deus só tem o melhor para nossas vidas. Ele tem o melhor para a sua vida. Abra o presente que você ganhou neste dia. E goze mesmo do presente. E viva uma vida feliz. Viva uma vida abundante com Deus. Porque Deus. Se Ele te deu um presente. Ninguém vai te dar um presente. Ninguém vai te dar. Colocar uma coisa sem valor. Dentro de uma caixa. Dentro de um pacote. Dentro de uma mala. De uma bolsa. Qualquer coisa que seja. E dar para alguém. Em forma de um presente. Não vai dar uma coisa que não tenha valor. Sempre no presente. Por mais simples que o presente seja. Mas tem um valor. Tem um significado. Porque fulano se crano. Porque você recebeu o presente. Então você desfrute. Só depende de você desfrutar do seu presente. Do dia de hoje. O presente que eu estou falando. É o dia de hoje. É o agora. Nós não devemos ficar remoendo. Coisas que nos aconteceram no passado. Porque de nada vai adiantar. E também a gente não pode ficar fitando as coisas no amanhã. Porque o amanhã não aconteceu ainda. Então nós temos que viver o agora. Presenciar o agora. E o mais. O mais. Deus fará nas nossas vidas. Porque buscar primeiro o Senhor. E as demais coisas. Vós serão acrescentadas. Nós temos que aprender a amar a palavra. E você amando a palavra. Você vai estar tendo aí o discernimento. A direção de como se deleitar na presença dEle. Porque Ele diz. Deleita-te no Senhor. Deleita-te em mim. E Ele considera o que deseja o teu coração. Fica em paz. Porque Deus Ele é fiel. Ele é com você. Ele é por você. Nessa luta. Você não está só. Você não irá lutar sozinho. Tenha alguém com você. O Mestre Jeová está com você. A pessoa de Jesus. O nosso Salvador. Está com você. Então sorria. Sorria porque Deus te ama. E eu também te amo. Beijos no seu coração. Amém. Amém.